Antes, quem ficava internado nos prontos-socorros de Itapevi não tinha o que comer. Agora essa realidade mudou. Todos os pacientes internados há mais de 12 horas receberão alimentação decente em todos os PS da cidade. PS Amador Bueno, PS Central, PS Cardoso. Caso o enfermo seja menor de 18 anos, maior de 60, gestante ou incapaz, seus acompanhantes também terão direito às refeições. Nós sabemos que a alimentação é fundamental na recuperação, na manutenção da saúde. Isso vai influenciar diretamente na recuperação do paciente, influenciar e impactar também na redução desse tempo de internação. É fundamental que o paciente receba uma alimentação saudável. Por lei, a Prefeitura não é obrigada a fornecer alimentação nos PS. Mesmo assim, a Prefeitura decidiu melhorar o atendimento, fornecendo as refeições, que ajudam a humanizar a relação com os pacientes e facilitar sua recuperação. De manhãzinha já tomei café com leite, pão com manteiga. Nossa, fiquei muito satisfeita. Comi arroz, feijão, carne, refogadinha, acho que é saladinha de selga. Está muito gostoso. Nossa, estou sentindo as nuvens. Eu nunca vi me tratar tão bem como eu fui tratado agora. Estamos melhorando o Itapevi e a saúde também. Vem com a gente!